Daqui a pouquinho no Shop Tour você vai adorar, você vai personalizar o seu armário, correto? O armário feito direitinho, de acordo com o tipo de guarda-roupa que o cliente tem. Dá um exemplo aqui de preço. Esse daqui são dois armários cheíssimo de acessórios. Promoção Shop Tour dessa semana, 590 de sinal e 6 pagamentos de 220. Não tá errado não, é isso mesmo? Então não saia daí.